Fala galera, beleza? Johnson aqui com mais um vídeo no canal e hoje estamos aí com um vídeo um pouquinho diferente, rapaziada. Vamos apresentar o novo brinquedo aí do nosso canal aí, né? Eu postei ontem na fanpage aí uma foto do garotão aí e aí eu havia dito que estaria fazendo, apresentando ele melhor aí pra vocês, galera. Então tá aí a máquina, deixa eu só puxar, galera, um pouquinho aqui, rapaziada. O áudio não vai ficar muito bom, vai ficar bem zoado que é o áudio da câmera e também a liminação não tá 100%, mano. Mas tudo bem, vamos tentar ver alguma coisa ou outra aqui desse garotão aí, rapaziada. Deixa eu abrir a janela aqui do bagulho, né, velho? Com muito cuidado, pra vocês verem melhor por dentro ali, né? E vamos lá, moleque. Essa é uma nave aí que a gente conseguiu aí, graças a galera aí do canal e outras pessoas que sempre estão me ajudando, me apoiando aí, como eu comentei no post lá no Facebook, beleza? Então eu vou estar mostrando um pouquinho dele pra vocês aí, vou ligar alguns coolers aqui. Mano, cooler é o que mais tem nessa bagaceira, velho. Além de placa e memória e de tera também, maluco. Então, se liga aqui, deixa eu mostrar aqui em cima aqui pra vocês, maluco. Deixa eu ver aqui a parada. Vamos abrir aqui. Bom, aqui são os botõezinhos que ligam os coolers aqui. Deixa eu ver aqui, mano. Ainda não peguei o meu jeito dessa parada aqui, velho. Mas vamos... Ah, beleza. Eu liguei um aqui, liguei dois, na verdade é o de cima aqui, mano. Se liga aqui. A parada é ali em cima ali. Deixa eu ligar e desligar pra vocês terem ideia de uma agulha ali, mano. Aqui, mano. Beleza? Aí, deixa eu fechar aqui novamente na parada. A plaquinha de vídeo aí é uma GeForce GTX 750 Ti, né? Como vocês podem ver aqui, eu não sei se vai focar muito bem a parada aqui, né? Mas tá aí. Deixa eu fechar a janelinha aqui do beijo. Fecha aí, maluco. Beleza? Eu acho que tá ok. Vamos ligar o próximo aqui. Vamos ligar mais uns coolers mucho loco. Que é esses da frente aqui. Esses dois aqui, né? E também vamos ligar mais um aqui, mano. Tem mais aí, velho. Tem mais aí. Que é aquele do fundo ali, maluco. É cooler pra caramba, né? Bom, galera. Essas especificações eu vou só passar alguma coisa ou outra. Mas eu vou estar deixando na descrição aí do vídeo bem completinho pra vocês. Que eu não manjo muito também. Falar a verdade pra vocês. Eu não manjo muito aí de montar computador, montar essas paradas aí. E a história desses bichão aí é a seguinte. A gente tava trocando uma ideia com o Rogério Playz aí. Ele manja mais um pouco de PC aí. E aí ele tava... A gente tava tentando montar um, na verdade, né? Mas aí acabou surgindo aí um achado entre mil e um, né? Na verdade aí. Um cara que montou esse PC aí. Ele não tava mais usando. Ele tava parado lá. Ele trabalha aí com informática, essas coisas. E aí postou num grupo aí de vendas e etc. Do Facebook. E aí um amigo meu aí achou lá e falou. Pô, você tá querendo comprar um PC aí? Olha, dá uma olhada nessas especificações aí. E olhamos, a gente viu aí. Deixa eu mostrar a frente dele aqui um pouquinho também, velho. A frente do menino tem várias entradas SD de abagaceira toda aí. Deixa eu ver a frente dele. Eu não vou tentar virar a câmera aqui pra não... E eu tive que improvisar aqui. Que nem a minha mesa é muito pequena. Não deu muito certo pra... Pra tá colocando ele. Então, olha a gambiarrinha que eu fiz aqui. Ali tem mais um coro ali embaixo. Fiz uma gambiarrinha muito louca aqui, mano. Se liga aí. Alguém vai conhecer o que é isso aí, né? Sim. É um PS2 que eu não uso mais. E eu usei como suporte. Coloquei uma mesinha ali. Muito louca. Fiz uma gambiarra provisória BR aí. Até... Até arrumar uma mesa maior. Eu vou tá mostrando aqui pra vocês. Eu já falo as especificações do menino aí. É... A galera vai perguntar quantas que eu paguei e tal. Enfim. Então eu já vou tá dizendo isso pra vocês também. E... Mas antes disso eu vou mostrar a minha mesa pra vocês verem aqui como ela é pequena. Tá ali a gambiarrinha de fio ali. Só que ela é bem pequena e não cabe ali esse pequeno monstro aí, né? Então aqui em cima, galera, eu vou apresentar pra vocês aqui. Antes de ver as especificações dele ali. Eu já comecei ali pelo menos a instalar o SEAR. Que, cara, tem todos os programas pra eu instalar ainda. E... Vai demorar pra caramba. Eu acho que só vou poder tá gravando com ele aí na semana que vem por aí. Ah... É bom. A tampa dele tá ali, né? Eu tirei só pra vocês verem. Mas antes disso eu vou mostrar um guerreiro aqui, velho. Essa é minha cadeirinha velha também que eu preciso trocar ela. Às vezes vocês escutam os estralos aí. É dessa maravilhosa cadeira aí, velho. Beleza? Então eu vou mostrar esse guerreiro aqui. Esse meninão aqui, velho, na verdade é o que eu tava gravando com ele. Que é um notebook. Eu sempre falei pra vocês que eu gravava no notebook. É esse garoto aqui que é 1.3, 253 GHz. 3 GB de memória. E 2.86 utilizável, né? 64 bits, tal. E era esse meninão aí que eu tava gravando com ele. E agora, falar a verdade pra vocês, a minha esposa também ficou feliz porque eu vou devolver ele pra ela. Porque esse notebook aqui que eu tava gravando é dela, né, velho. Então, vou devolver pra ela agora. Eu não vou, por enquanto... Ainda vou ter que usar um pouco aí pra finalizar um vídeo ou outro aí, né? Mas, no mais, é... No mais, é isso aí, né? Bom, galera. As especificações aí... Deixa eu abrir aqui pra vocês terem ideia. Essa mesinha também não é aqui. Também não. As especificações aqui. Tá o Windows 10 instalado nele aí. Eu não sou muito chegado nesse Windows 10 aí, né? Eu tenho que aprender muita coisa sobre ele também. E eu tô instalando o CA pra ver se vai rodar, beleza, sem nenhum bug. Porque, às vezes, pode estar bugando, né? Então, ele é um Intel... É um i7, né? 4770. 30... É... 3.40 GHz. 12 GB de memória. Ele tem... É o sistema profissional 64 bits. A placa dele, eu já falei pra vocês. E também ele tem 2 TB aí de HD, né, mano? Então, é memória pra caramba, velho. Vamos ver aqui... Ah, o que mais que eu... Ah, é. Vou já aproveitar aqui. Eu já apresentei uma vez pra vocês aí. No especial de 20 mil inscritos, se não me engano. Um pequeno setup aí, né? Bom, esse aqui é o PS3 que eu tenho. Quem sabe mais pra frente aí pode estar do lado dele aqui um PS4. Não sei se sabe, né? E essa aqui é a Vermedia. É uma placa de captura que me ajudou bastante aí pra estar gravando os vídeos. Tanto quanto do PS3, quanto no notebook. Ela grava também todos os consoles, PC, enfim. Grava a bagaceira toda. E... Bom, essa aqui é a caixinha dela. Controle do PS3. Essa aqui é uma câmera. Esse aqui é o microfone reserva. Vou apresentar geral aqui. Esse aqui é o controle original, na verdade, do PS3. E esse aqui é o meu micro que eu uso. Que eu já apresentei também no especial de 20 mil inscritos, se vocês buscarem aí. Eu preciso estar trocando o teclado também. Não é um teclado 100%. O mouse pra mim, ele é zica do bagulho. Ele é muito bom esse mouse aqui. Pra estar jogando FPS. Ele é muito bom. Ele é um 1200 dpi comum, né? Ele é comunzão. Só os dpi dele que é um pouquinho alto. Então isso ajuda bastante, moleque. Então vamos voltar aqui, rapaziada. Pra galera aí que sempre pede pra me fazer vlog, essas paradas. O foco do canal não é vlog, galera. Então eu fiz alguns vlogs sim, quando precisava comentar alguma coisa ou algo do tipo. Eu vou estar deixando aí alguns vídeos, alguns links aí de vlogs, caso vocês queiram estarem vendo. E também na descrição eu vou deixar especificadinha aí todas as configurações do menino aí, né? Como eu disse pra vocês, eu vou estar gravando nele aí. Vai demorar um pouquinho, uma semana, até eu instalar todos esses programas aí, né? Tem que instalar muita coisa, galera. Tem que usar muita coisa aí. Tem que baixar um monte de programas, vocês sabem que é osso. Eu não sei se vai rodar belezinha também esse Windows 10 com o Combat Arms. Eu espero que rode, né? Porque eu ouvi alguns reclamando de bug aí, quando instalar o Windows 10. Eu espero que não dê nada, mas se não a gente manda formatar ele aí. E, mano, o barato vai ficar louco. O cara é uma nave, velho. Eu nem, né? Basicamente... Ah, é, o valor, né? O valor. Bom, uma máquina dessa, velho, acho que comprando agora de zero no Brasil, vocês vão pagar aí uns, sei lá, uns 6, 7 mil, eu acho, cara. Jogando por cima, eu não manjo muito disso. Mas se vocês pesquisarem, basicamente só a placa de vídeo é milão. Mil conto aí numa placa de vídeo dessa aí, né? E aí, velho, placa mãe, o barato vai gastar um troco violento, né? Só sei disso. Mas esse aí eu paguei 3 conto, velho. Na verdade, deu uma choradinha pro cara lá, é que o cara tava enforcado, ele montou o PC, ele explicou pra mim. Tava meio enforcadão e não tava usando mais, tava juntando poeira lá, como ele disse. E aí, deu uma choradinha, ficou por 2,900 aí, cara. Mas foi um achado, como eu disse no início, foi um achado de 1 em 1,000, cara. E eu tava precisando já mesmo de um PC, passou da hora de estar trazendo uns vídeos de mais qualidades, com menos lag, pelo menos aí. E eu acho que esse aí, velho, esse aí vai diminuir o lag, eu acho, um pouquinho, né? E aí quero trazer também outros jogos aí, também. Mas não, não, agora, né, vou, primeiro vou ter que tá instalando um monte de programa aí. E devagarinho vou tá trazendo outros jogos mais zica do bagulho aí. Quero tá trazendo outros jogos fodasticamente aí pro canal, mas sempre mantendo o foco no Combat Arms, que o Combat Arms é, o Combat Arms é vida no bagulho, né? Galera, é isso aí, um vídeo um pouco curto, é um vídeo assim, falando só um pouquinho pra apresentar mesmo aí. Queria, de novamente, tá agradecendo vocês aí, que sempre tá acompanhando o canal, sempre tá ajudando, compartilhando, dando like no vídeo aí, que é sempre importante e isso ajuda a gente bastante, beleza? Acho que esse vídeo aqui também ficou um pouquinho lagadinho, por causa que a câmera tá com a bateria fraca, né? Agora que eu reparei isso, mas não tem problema, né? Vamos deixar um like aí, vamos chegar nos likezão marotão aí, rapaziada, que é uma parada bacana que a gente conseguiu aí no nosso canal. Eu falo nosso canal porque o canal não é só meu, é sempre, o canal é nosso, é de vocês, é de vocês. Sempre vocês pedem algum tipo de vídeo, ah, grava com tal arma, eu procuro gravar com essa arma. Então o canal é de vocês, o canal é nosso. E é isso aí, rapaziada, deixa a bagaceira o like aí, se não é inscrito no canal, se inscreva e vamos ver aí, semana que vem, por aí, eu começo a gravar com ele. Eu vou avisar no vídeo que ia falar, ó, agora eu tô gravando na máquina nova aqui, é nóis, beleza? Galerinha, eu vou tá deixando aí, lembrando os links aí de alguns vlogs pra vocês verem a minha lata. Hoje eu não vou mostrar aqui que eu não tomei banho, né? Nem fazer o perfume. Mas beleza, é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo, aquele abraço e fui!